Isso aí enche o saco, mano. Ai, começou a dar lag aqui, velho. Do nada, começou a dar lag. O jogo tá contra a main. Eu vejo ele com o lag mesmo. Ai, o lag tá atrapalhando, droga. Olha lá, velho, tomou lag. Não, não. Eu não morri, não morri, não morri. Eu não morri. Ainda. Opa, e aí, galera. Tudo bom? Tudo beleza? Então já toquei com mais um vídeo. E hoje trazendo aqui pra vocês um vídeo de um jogo. Um pouquinho diferente, que eu não trouxe ainda pro canal. Que é do game Dark Souls, que teve sua versão PC lançada há pouquíssimo tempo aí. Originalmente o Dark Souls foi lançado apenas pros consoles, pro Xbox 360 e pro Playstation 3. Mas devido a comunidade gamer ter feito uma reclamação lá pra produtora, né? Pedindo realmente que a gente queria, né? Porque eu sou um PC gamer também. Ver o Dark Souls no PC. Tá aí agora o Dark Souls no PC, cara. Muito legal isso. Os gráficos estão um pouco superiores aos consoles, tá? E isso já é legal. Não tá muito, mas já é uma coisa legal. E como eu sou um cara que só joga no PC, né? Isso me... Digamos... Foi uma coisa boa. Não é coisa ruim que esse aqui é um jogo completamente difícil, cara. É totalmente difícil. Eu ainda tô no comecinho dele. Ele tem mais de umas 30 horas, sei lá quantas horas de jogo. 30, 40, 50, 60 horas de jogo. Então ainda tô bem no começo. Muita gente fala que ele se assamilha um pouco a Skyrim. Mas eu não acho. Eu acho que ele tem bem mais ação que o Skyrim. E... Bom, é isso aí. Bom, eu tô agora numa parte que eu tenho que enfrentar um boss. Então eu vou tentar passar ele aqui com vocês. Não vou tá matando esses esqueletinhos aqui, por quê? Eu já matei eles umas 399 mil vezes. Tá? Então eu tô de saco cheio. Já vou sair correndo aqui. Eu ainda sou bem noob no jogo. Não sei muita coisa. Não! Caramba. Tem hora que fica dando uns lags aqui, mano. Mas isso não é normal. Se o jogo... Ele é bastante leve. Não é pra dar lag. Eu não entendo por que fica dando uns lags. Não é lag, assim. Fica 15 FPS. Exatamente 15 FPS. E... Depois de uns 3, 4 segundos, volta de novo a 30, né? Que é o máximo que ele chega a 30. Mas eu não entendo por que fica dando esses lags. Esqueros escrotos, velho. Não entendo. Tem que ser algum bug. Sei lá. Opa. O cara sumiu. Tinha outro cara ali que sumiu. O que aconteceu? Tinha dois caras aqui, velho. Primeiro eu tenho que matar esses arqueiros. Acho que o cara caiu lá embaixo, né? Olha ele ali, ó. Ah, eu queria derrubar ele da escada. Bom, beleza. Descer aqui. Eu pretendo fazer um detonado desse jogo. Então nesse vídeo eu não vou estar explicando muita coisa. Eu vou estar só jogando e mostrando um pouquinho do jogo pra vocês. Não precisava ter feito isso. Agora eu vou equipar longsword. Longsword. Sword. Ah, sei lá. Tá, eu não tenho muita coisa. Ainda estou num level muito baixo. E eu vou ter que enfrentar um bicho mó forte aqui, cara. Eu quase consegui vencer ele agora há pouco. Eu tinha pegado a manha de vencer ele. De lutar contra ele. Mas aqui não adiantou de nada. Então vamos ver se agora eu consigo. Eu estava com pouca vida na hora que eu peguei a manha. Ó, vamos ver. Peraí, qual que é? Ai, peraí, peraí, peraí. Filho da mãe. Não. Errou. Ah, eu errei também. Vai, 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 coi, coi. Errou. Vai, 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 vai pra lá, vai pra lá. Sigo Santos Modion. Vai pra lá, vem pra cá, vai pra lá, vem pra cá. Vocês devem estar se perguntando por que eu estou com um char feminino, né? Hã? É porque, como esse jogo, ele depende muito da sua velocidade. Em outros jogos, eu percebi que os charters femininos têm mais velocidade. Então... Eu nem sei se essa classe que eu estou aqui, mano, é uma classe rápida. Ai, eu vou morrer. Peraí, peraí, mano. Peraí, mano. Peraí, mano. Desvia. Boa. Vai, 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 vai. Foge, 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 foge. Para de correr. Filho da mãe. Peraí. Olha lá, mano. Quando eu vou atacar, ele desvia. Que vacilão, caramba. Ai, podia ter defendido. Esse ataque eu posso defender. Defende, defende. Boa. Ah. Beleza. Não era para usar, não era. Peraí, mano. Peraí, que eu ainda tenho bastante vida. E o cara também tem bastante vida. Vai, 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 vai. Peguei. Peraí, peraí, peraí. Nossa, o cara nem me atacou. Só encostou em mim e já tirou vinda, velho. Como assim? Agora é só ir para o saco. Peraí, peraí. Ai, ai. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Eu ia usar um bagulhinho aqui, velho. Ai, droga. Vai, 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 vai. Vai que eu ainda tenho chance de vencer. Ai, mané. Se ele ficasse dando só aquele ataque de... É... Ah lá, eu erro o ataque, mano. Errou. Não, eu apertei, eu estou errado. Ô, droga. Eu apertei para defender e me deu para atacar. Não. Ah, agora eu morri. Agora eu morri. Agora eu morri. Sai, saia. Saia. Bom, galera, eu voltei aqui de novo. Vou tentar mais uma vez passar por esse boss. Eu consegui tirar metade da vida dele, praticamente. Eu preciso bolar uma tática aqui, velho. Peraí. Eu não tenho muitas opções. Mas pelo que eu sei, se eu equipar a espada em uma mão só, o ataque fica mais forte. Então eu vou me aproveitar disso. Só que essa espada me deixa mais pesado também, né, cara? Tá. Vamos ver o que vai dar. Lá vem. Lá vem. Ah, lá. Já começou errando, otário. Vem, vem. Ah. Beleza. Consegui dar o primeiro golpe. Uh. Ah. Não. É, mané. Não é fácil, não. É uma coisa de louco. Louco. Tá, vamos mudar a minha tática. Não tá dando certo isso, cara. Eu consigo ser mais rápido. Não. Com essa espadinha, não. Isso aqui eu consigo ser mais rápido. Peraí. Ah, não era pra você vir ainda, seu idiota. Peraí. Vou te dar um primeiro golpe aqui, só pra... Assim eu fico mais rápido, então é mais fácil de te acertar, seu safado. Errou. Errou. Errou de novo. Chega aí. E agora? Quem que é o malentão agora? Cadê? Otário. Errou. Errei. Não posso errar. Ai, por isso que eu não podia errar. Eu já perdi toda a sincronia. Olha lá, velho. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Calma aí, calma aí. Calma aí, seu filho da mãe. Não tenho pressa. Ah, você tem, né? Desviar. Desviar. Não. Meu Deus. Demora mil anos pra beber uma água. Água. Seja lá que merda é essa. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ai, me acertou. Calma, tá quase na metade. Vamos lá, vamos lá. Ai, me acertou. Vai sonhando, seu filho da mãe. Não, não pula pra trás. Quando eu tô passando. Por que você não pula a hora que eu faço isso aqui, ó? Não, antes... Ah, depois... Ah, vou... Vai logo. Isso não me mete medo, não. Errou. Vou te matar com essa faquinha aqui, ó. Só pra te humilhar mesmo. Isso. Faz assim toda hora. Aí eu te mato. Ah, não, 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 não. Assim não. Peraí, 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 peraí. Aí, mano. Boa, boa, boa. Beleza, 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 beleza. A Trunks. Errou. Ah, agora você vai pro saco. Eu não posso ter pressa, mano. Se eu tentar fazer... Muito rápido, eu vou me... Perrar isso aqui. Parece que eu faço cagada. Peraí. Vai, vem, vem, vem. Ai. Vem. Ataca. Aí, boa. Não pula no Piasco, pelo amor de Deus. Aí, me acertou. Dá licença, dá licença, dá licença. Pelo outro lado, por favor. Obrigado. Tamo quase lá, tamo quase lá. Já passamos na metade. Ah, não, cara. Sem essa. Ai, me acertou. Pera, 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 pera. Não. Vem, vem. Aí, eu vou ir pro outro lado mesmo. Vai, 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 vai. Vai, mano. Tá quase. Ai, não, 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 não. Espera, espera. Vai, vai. Vai. Para de ficar andando igual um mong e me ataca. Mas eu vou matar você, cara. Você não tem ideia do que você tá fazendo. Mas eu sei o que eu tô fazendo. Eu vou te matar. Tá quase. Vai, 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 vai. Falta bem pouco, muito pouco. Boa. Não, não. Eu não morri. Não morri. Não morri. Eu não morri. Ainda. Fica dando esses pulinhos, idiota. Vai, 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 câmera. Acompanha, caramba. Tô me movimentando mais rápido que a câmera. Como assim? Vai, 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 vai. Quase. Ufa. Vai, 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 vai. Vai. Calma, calma Muita calma agora Ah não Calma Não faz esse ataque, seu idiota Isso é apelação Calma Não caio mais nessa Pera, 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 pera Fiz errado Calma aí, calma aí Falta muito pouco agora, cara Calma, 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 calma Não Calma Calma, calma Calma Não Isso não é verdade, cara É tudo ou nada É tudo ou nada agora, cara Tudo ou nada Agora eu já peguei o jeito desse cara Ele tá ferrado na minha mão, véi Tá completamente ferrado Sei todos os seus golpes Agora eu posso prever seus movimentos, seu otário Que é... Sai a din na veia, mané Eu tenho um monte de vida agora Isso tá ferrado Ô caramba Ai, não erro o ataque, caramba Errei de novo Calma aí, calma aí Ah, agora você vai fazer assim direto Porque você vai apelar, né Você não consegue me vencer do outro jeito Ó lá Lá vem É uma brincadeira isso aí, hein Ah Errou Nossa, esse cara parece o maior hollow, né Do... Do bleach A máscara dele, sei lá Olha aqui, seu hollow fajuto do caramba Minotauro do... Demônio Errou Deixa eu passar pra lá Deixa eu passar pra lá Vou dar o golpe mais forte agora Não, 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 não Errou Errou Vem Vai Eu tenho um monte de vida E aí Cadê o minotauro, portão? Fogou? Ai Vamos lá, vamos lá Ah, a gente disse a estratégia Você tá ficando perto da parede Pra poder Eu errar o golpe em você, né Pra poder acertar na parede E não acertar em você, né Seu otário Mas isso não vai dar certo, não Ou talvez dê Ou talvez não Vai tentando Vai tentando Agora É o seu fim Não vou te perdoar Você me matou duas vezes Seu animal Ai Por sua culpa Eu tive que passar Todos aqueles carinhas De novo Ah, vai começar a apelar Começou a apelar Ele não tá aguentando Já Peraí, peraí Deixa eu passar pro outro lado Falou Errou Ei Calma aí Calma aí Ah Tá desviando agora, né Ah Por que que você tá afastando? Você Não era mó fortão Agora Pouco Errou 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 de novo Calma aí Eu tô subestimando muito ele, mano Ele vai acabar me derrubando Lá embaixo Vai não Errou 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 de novo Errou de novo Passar pro outro lado Deixa eu passar Com licença Obrigado Ah, não fica muito longe dele Senão ele vai dar aqueles Pulinho do caramba Vai lá Isso aí Enche o saco, mano Ai Começou a dar lag Aqui, velho Do nada Começou a dar lag O jogo tá contra a main Eu venço Ele com lag Lag mesmo Ai, lag Tá atrapalhando Droga Olha lá, velho Toma lag Para Por que Ai, parou 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 O jogo bugado, mano Começa a dar lag Do nada Peraí Peraí Não adianta É o seu fim Tem nada que você possa fazer Ah, talvez tenha uma coisinha ou outra Mas não vai funcionar muito bem Não Não, não, não Não, não Peraí, mano Peraí, mano Peraí Olha o tantinho de vida que falta Sai fora, mano Deixa eu passar Que animal Não Não, não pula pra trás Quando eu tô passando Isso é falta de educação Ó Você tá me desafiando, hein Já era Não tem mais o que você fazer Apela Quando você quiser Mais um golpe Você vai pro saco Eu consegui Eu consegui Chupa a sociedade Eu consegui Agora eu quero ver quem é que vai falar Que eu sou dúvida De esses jogos Eu sou filho da mãe Eu não acredito, cara Que eu venci Esse minotauro Do caramba Aqui, sei lá Que bosta é essa Não creio nisso, cara Não creio não Cara, eu vou finalizar Esse vídeo por aqui E eu tenho uma coisa a dizer Cara, isso É Dark Souls Eu tenho até medo De pensar nos Chefes Que tão me enfrentando Que tão me esperando Lá pra frente, cara Mas eu acho que eu vou poder Tudo dar meu personagem Até lá, né Enfim Eu derrotei esse minotauro Esse filho da mãe Não sei quantas vezes Eu tentei Eu tentei umas três vezes Eu consegui vencer ele Não sei se eu vou editar E colocar as vezes Que eu venci ele Sei lá As vezes que eu morri também Quer dizer, sei lá Então é isso aí Você curtiu o vídeo Curtiu o jogo Deu um like E é isso aí Você tem que dar like, mano Porque isso Que eu fiz foi época, mano Na boa Isso aí Ninguém é capaz De me derrotar, velho Eu sou imortal Sou invencível E ninguém nunca mais Vai se atrever A dirigir a palavra a mim, cara Cês tão é louco, mano E aí, seus otários Tem um dragão aqui? Ah, brincadeira 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 Peraí Não tem um Calma aí, galera Antes de finalizar o vídeo Eu quero chegar no bonfire Vamos voltar por aqui Eu quero voltar por aqui, mano Lembro que tinha um atalho aqui Ah, lembrei Lembrei, lembrei Putz Mas vai ser arriscado, hein, cara Calma aí Corre, 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 corre Corre Aí, consegui Consegui É bem aqui, ó Eu já passei essa parte do jogo Então eu sei como é que eu faço Mas uma coisa engraçada, cara Quando eu passei esse daqui Não tinha Eu não tive que enfrentar aquele minotauro Não sei se o jogo bugou Ah, e eu esqueci de chutar a escada Mas não dá nada, dá nada Ah, o que eu quero aqui Descansar no bonfire E agora sim Vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Essa minha batalha do caramba Que aconteceu com esse minotauro E minotauro, sei lá Tantos faz Que vídeo que é E clique no like Por favor Se gostou do vídeo Então é isso aí Falou, valeu E até o próximo vídeo Fui